E então pessoal, tudo bem? Ancoeric falando, estamos aqui para mais uma aventura de Don't Start Together com a nossa queridíssima Wigthred. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar essa série épica, né pessoal? Já no dia 212 ali. Obviamente eu estou aqui, vocês imaginam por quê, né? Porque eu ia começar a gravar o vídeo, os cachorros vieram para variar, né? Como já é de costume aqui nos vídeos de Don't Start Together, assim que começa os cachorros resolvem aparecer, não é isso? Então eu estava aqui marotamente no meu refúgio dentário aqui, ó, para combater exatamente os cachorros, né? E eu estou com duas fogueiras acesas. Ancoeric, mas está doido, está com duas fogueiras acesas, um desfriado, um esquentar. Por quê? Eu estou no meio do caminho ainda, pessoal. Já entrei no outono aí, mas as temperaturas costumam subir bastante ainda, tá? Cheguei a 60 graus, 62, 63 graus. E como os cachorros ainda são de fogo, né? A chance da temperatura subir de repente com a morte dos cachorros e o incêndio que eles provocam é muito grande, né? Então por isso que eu acendi as duas fogueiras, beleza? Para eu poder ali esquentar e esfriar ao mesmo tempo, beleza? Então vamos lá para a aventura, pessoal. Hoje eu vou tentar mais uma vez, né, cuidar da questão dos meus barcos, né? Eu preciso navegar, pessoal. Eu preciso navegar. Mesmo porque eu preciso por causa das engines, né? Eu preciso de engines para poder construir minha bola, jogar bola de neve, essas coisas aí, para ficar mais tranquilo um pouquinho da gente lidar com o verão, né? E o que não está rolando, eu vou ter que me afastar aí e fazer aquelas manobras evasivas todas, porque eu estou sem a minha bola de neve, né? Meu lançador de bola de neve, que é o Ice Frigomatic, né? Então como eu estou sem isso, eu tenho passado um certo... Vamos dizer aperto, porque eu tenho que ser tranquilo os verões, mas também não está tão tranquilão assim não, né? Porque eu estou com 16 dentes aqui, eu quero juntar tudo em um baú só, pessoal. Porque eu poderia estar visitando o meu acampamento, pegando as coisas no acampamento, fazendo as coisas no acampamento, o que não está sendo possível por causa do... do que eu estou sem a coisa de jogar bola de neve, porque senão pega fogo em tudo aqui, né, pessoal? Mas nós vamos continuar aqui, nós vamos investigar isso aqui. Um inscrito falou aí para eu fazer, além da questão da vela e tal, fazer muitos pets de conserto do barco, né? Porque ele falou, esse remendo de barco aqui, porque ele falou que eu vou precisar muito e tal, porque o barco afunda com muita facilidade. Então eu quero fazer isso, eu quero fazer o âncora, eu quero fazer mastro. Então nós vamos coletar o material todo aqui para que a gente possa realizar essa façanha navegatória nesse episódio, beleza? Então vamos lá. Antes disso eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva por favor, aciona o sininho para receber todas as notificações, que é muitíssimo importante. E para você que não é inscrito no coração, por favor, aciona o sininho também para não perder nenhum episódio aqui das séries que você tanto, tanto gosta, né? Que é a série aqui da Wigfield, do nosso amigo Don't Save Together, também o desafio lá do ROG, né? O desafio de Discord aí, vocês botaram as regras e tal, e eu estou me virando nos 30 lá. Já morri uma vez, mas eu vou tentar de novo, pessoal. Eu sou perseverante, vocês sabem disso, eu não desisto do ator não, né? Então eu peço para vocês acionarem o sininho para vocês não perderem essas coisas todas que vão acontecer por aqui, beleza? E já sabe, gostou do vídeo? Sapeca aquele like com sininho, bisabisonho, para fortalecer o rolê ainda mais, né? Mas se você quer fortalecer o rolê mesmo, de verdade, ainda mais, compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo nas redes sociais, com os amigos, no Discord, no WhatsApp, no Facebook, onde vocês acharem melhor, aí nos grupos, fóruns, no reunião de condomínio, onde vocês quiserem, certo? Que também isso ajuda muito. Na verdade, é uma das coisas que tem mais ajudado no YouTube ultimamente, tá? É vocês fazerem isso, compartilhar o vídeo, trazer público para o YouTube, tem sido a prioridade do Google, tá, pessoal? Então, por isso que eu tenho insistido tanto aí nesse ponto, beleza? E outra, não esquece de conferir lá o CIS Play, né? O CIS Play, o canal alternativo do Ancoerika aí, ó, que tem a série de Valheim e tal, que é muito interessante, muito divertido, eu passo cada apertão daqueles, pessoal, vocês vão dar risada, beleza? Então, é isso aí, vamos para a aventura, que é isso que interessa. Ó, tem um cachorro perdido aqui, pessoal. Aqui, cachorro de fogo perdido aqui, ó. Ah, danado, sai pra lá. Olha, que denônio, vai botar fogo em tudo aqui, pessoal? Ah, nem, vai botar fogo na minha floresta, pessoal. Ai, 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 ai. Vou recolher essa madeira aqui, antes que pegue fogo na minha madeira, mas eu tô cantando aqui, pessoal. Olha, o que esse danado tava fazendo aqui, perdido aqui do nada? Olha aqui o fogão que ele vai botar aqui. Meu Deus do céu, que tragédia. Mas tá, né, fazer o quê, né? Eu poderia ter feito ele correr pra lá também, né, Ancoel, que você vacilou dessa vez, né, nego? Você podia ter chamado ele pra lá, pra longe aí da floresta, pra poder você matar ele lá, né, lá longe, em vez de matar aqui no meio desse tanto de árvore e madeira, né? Ah, mas agora já foi, pessoal. Fazer o quê, né? Vamos plantando aqui, replantando. Tô com muita semente de árvore, muita coisa. Dá pra gente recuperar isso aí numa boa. Lá vem uma aranhota aqui pra cima de mim. Muita faceira maruta e elegante. Nós vamos... Olha a quantidade de madeira que tem aqui, pessoal. Nós vamos exterminá-la aqui e rezar pra que todas as aranhas do universo não venham pra cima de mim, né? Vou ter acabado tendo que catar essa madeira toda aqui, ó. Porque o risco de pegar fogo em tudo é muito grande, né? Vou catar isso tudo aqui, ó. Depois eu ponho... Ó, lá vem fogo lá pra mim embaixo, pessoal. Lá vem fogo, ó. Ó, olha aqui o que eu tô falando. Tá vendo? Vai pegar fogo aqui pra cima tudo, pessoal. Meu Deus do céu. Chester, ajuda aqui, nego. Vai dar problema aqui. Esse farm, meu, de madeira cortada aqui gigantesco. Eu não quero perder isso aqui, não, pessoal. Posso não, né? Perder pro fogo. Aí, não, mano. Vou falar em fogo. Eu preciso fazer uma fogueira, né? Se bem que fogueira pra quê, né? Se tem um fogão desse lá embaixo, ó. Tá iluminando a floresta inteirinha, ó. Tem que ficar esperto com as aranhas aqui, pessoal. As aranhas, elas podem me dar problemas em muito breve. Olha lá, tá tudo iluminado lá embaixo, ó. Por causa do incêndio. Que cachorro danado, hein? Olha o problemão que ele causou aqui, pessoal. Sério mesmo. Olha lá, vai pegando fogo em tudo, ó. Sai daí, Chester. A aranha vai implicar com você, nego. Ó, tá apagando. Boa, hein? Isso é bom. Mas eu vou fazer uma tocha extra aqui. Não sei se o Chester tá carregando alguma. Tá. Vou fazer uma tocha extra aqui. Vou sair daqui, pessoal. Porque essas aranhas vão acabar implicando comigo ou com o Chester. E se eu bater numa aranha dessa aqui, eu tô morto. Porque vai sair aranha aqui de tudo quanto é tipo e lado, vocês imaginarem. Olha aqui, só pela quantidade de ninho, olha aí. Tem aranha aqui que não acaba mais, pessoal. Beleza, o perigo foi afastado porque amanheceu, né? Então agora fica susto. Eu vou ver o estrago que o nosso amigo tá fazendo ali. Nosso amigo incêndio, né? Tá fazendo ali. Primeiro eu vou me armar, que eu não sou bom de sou nada. Olha lá, continua pegando fogo lá, ó. O fogo continua subindo aqui, ó. Olha lá. Ainda bem que ele desceu, né, pessoal? Ele não subiu. Isso foi bom aqui, ó. Foi até bom. Porque o estrago foi menor do que poderia ter sido, né? Essas arras aqui, pelo menos, foram todas preservadas, né? O que é bom. A aranha querendo matar meu Chester. Foi a sua sentença de morte, minha filha. Porque você sabe que eu não gosto que bate meu Chester. Ela não sabia disso aí, ó. Foi pro espaço. CPF cancelado. Eu tava, na verdade, ali querendo também... Às vezes você achava umas teias, né, pessoal? Nós vamos precisar de teias pra fazer as velas, né? Do nosso barco e tal. E eu acho que as teias eu gastei bem aí. Nessa última aventura veranista minha aí, ó. Eu gastei bastante teia. O que não é legal. Mas também dá pra gente recuperar aqui com essa quantidade de aranha. De uma forma até simplificada. Tem uma dormindo aqui no meio do nada. Que vai simplesmente falecer, coitada. Eu, na esperança, de conseguir uma teia, né? Mas pra variar, veio carne e veio de teia, né? O que é bem normal. Eu vou começar a reflorestar aqui também, pessoal. Por que disso? Porque o nosso amigo Béria já vem aí, né? Daqui a pouco. E eu vou precisar realmente de uma área aqui florestada. Pra que ele derrube as árvores, né? E derrubando as árvores, eu tenho aí uma eliminação de um boss com muita facilidade, né? Eu vou tentar plantar bastante árvores aqui longe das aranhas. Por que disso? Porque eu não quero que as aranhas comam o loot, né? Então, o ideal é que ele morra longe das aranhas. Que os triguardes o assassinem longe das aranhas, né? O que eu acho uma pena, pobrezinho. E eu acho ele até muito dos bonitinhos. Mas, né? Inimigo é inimigo, né, pessoal? Fazer o que, né? Ele tá afim de me acabar com a minha raça. E eu não vou deixar que isso aconteça, né? Então, é melhor, como dizer, minha avó antes ele do que eu, né? O Instânio até que não sempre propagou muito, não, pessoal. Poderia ter sido pior aqui a situação, sabia? Eu achei que foi até sossegado com esse tanto de árvore aqui em volta. É o que eu falei com vocês uma vez em um dos vídeos e eu cheguei a comentar isso com vocês. Eu acho os incêndios do Together muito mais controlados que do Rogue, viu? Muito mais controlados. Eles espalham muito menos, tá? O Rogue, quando pega fogo, pega fogo no mapa inteirinho, né? É um negócio de louco. O fogo não para, não. Não dá até de chorar, tem hora. Várias aranhas dormindo fora do ninho aqui, ó. Com certeza, porque o ninho delas pegou fogo, né? Então, estão todas aí órfãs de ninho. Homeless. Com certeza, tinha um outro ninho aqui, assim, ó. Uma coisa aqui, assim, ó. Pegou fogo lá. As aranhas ficaram todas sem casa, coitados. Tudo sem teto. Pobrezinhas, né? Mas vão acordar ali muito marotamente. E eu realmente não tenho muita teia mais por aqui, não. As teias que tinham aqui sobrantes, se eu não me engano, eu catei, né? O que é legal por um lado e ruim por outro. Agora eu preciso de ter e não tem, né? Ô, Chester, segura a onda aí só um pouquinho, querido. Com essa aranha te batendo. Porque eu não posso bater nela aqui agora, não. Vamos correr pra lá, nego. Vem. Ó, uma teia sobrante aqui, ó. Aguenta aí, Chester. Aguenta aí, que ela não vai te matar, não, filho. Você regenera rapidão. Fica de boas. Agora tá na hora da gente sair daqui, senão vai escurecer com a gente aqui nesse meio dessas aranhadas. Vambora. Agora é a hora. Vambora, Chester. Não tem uma trombada nenhuma aqui, ó. O que não é problema nenhum. Vamos seguindo pra lá. Aqui tá tudo sussa. E já vem o Famigerado, viu? Vou falar pra vocês o seguinte. O Famigerado já está aí, tá? Rosnante e Malévolo. Ó, não sei se vocês estão escutando aí, ó. O Famigerado já está aqui, viu? Eu vou fazer o seguinte rapidão aqui, ó. Cozinhar isso aqui. Pegar uma tocha. Vazar daqui. Olha ele aqui, ó. Olha o danado aqui, pessoal. Olha ele aí. Ah, nojeira. Ainda bem que ele nasceu não muito perto do meu acampamento. E eu vou deixar ele aqui quietinho por enquanto. Certo? Não vou fazer nada com ele, não. Por quê, pessoal? Eu não quero que ele venha feito um maluco psicopata pra cima de mim, não. Pra cima de mim, não, né? Pra cima do... Pra cima do... Meu acampamento, né? Meu acampamento agora tá bem mais acima. Bem mais lá pra cima, né? O que é mais sossegado, né? Então vamos deixar ele quieto ali por enquanto até amanhecer. Depois a gente bate nele e traz ele pra cá. Que aí ele vai ficando por aqui e a gente fica sossegado, né? Dá até pra ir lá no acampamento, fazer uma comida. Aquelas coisas todas que a gente faz. Mesmo com o boss presente, né? Ele veio muito cedo, né, pessoal? Sério mesmo? Veio muito cedo de verdade. Eu acho que esse aqui é o segundo ou terceiro dia. Dia outono só. Acho que é o segundo dia. Ele veio muito cedo mesmo. Quero que amanheça rápido aqui pra eu ir lá, né? E resolver a questão de trazê-lo pra cá, né? O quanto antes, melhor, né? Pronto. Vamos lá buscar o rapaz. E trazer ele pra cá. Se ele não já foi pra cima do Chester, essas coisas, né? Ele tá aqui, ó. Tá aqui até bem sossegado. Aí eu já dei nele. Agora ele já vai vir pra cima de mim feito um louco, né? O que é ótimo porque ele vai entrar exatamente na área das árvores que eu preciso que ele entre. Olha lá, ó. Essa corridão aí é ótima. Essa aí é o famoso chama-triguarde, ó. Minha vida tá ralfada, né, pessoal? Então eu preciso ter alguma cautela aqui e não deixar com que ele me acerte. Porque senão eu posso ter problemas com dano, tá? Apesar dessa manobra aqui ser bem tranquila de fazer, eu tenho que ficar ativo aqui com esses corridões, agarrar nas árvores e essas coisas. Eu tenho que ficar esperto aqui porque senão eu posso ter muitos problemas, tá? Porque eu tô com a vida ali, ó, meio, meio, mais ou menos, né? E a vida mais ou menos não é legal, né? Vem cá, querido. Para não. Vão pro serviço. Tem muito o que fazer. Vão. Ah, já amansou de novo, ó. Rapazinho tá muito preguiçoso. Deu tempo daquelas mudinhas minhas que eu plantei todas viverem aqui, né, pessoal? Crescerem um pouco, o que é ótimo, né? Porque é árvore pra ele destruir, né? É árvore de verdade. Eu quero que ele dê uma farmada nessas pedras aqui pra mim também, ó. Aqui é pedra para anos, ó. Olha lá, lá vai ele, ó. Destruindo as árvores de pedra. Até agora nada de triguarde, o que é normal, né, pessoal? Poderá ser uns dois de chapim, uns três sem chapim aqui, né? Que aí acabava com ele rapidão. É, minha floresta tá acabando, viu, pessoal? Não é por nada, não. Mas aquela... Ó, levantou. Levantou. Aí, ó. Foi a conta, pessoal. Aí, ó. O Spider Queen também levantou. Agora o pau vai quebrar a desembolete aqui, ó. Eu vou ficar só assistindo. Dois triguardes eu acho que são pouco pra ele, né? Mas não tem problema, não. Vamos deixar o pau quebrar ali e ver o que acontece. Tá pau a pau, viu, pessoal? A briga ali tá pau a pau. Sinceramente, não tem ninguém levando vantagem ainda não. Se bem que agora ele assumiu a vantagem, hein? Vou ajudar. Não, tomei dano. Ó, um triguarde já foi, hein? Tomei dano de novo, pessoal. Ai, ai, ai. Sai daí, agora. Ai, meu filho. Não ajuda, não. Melhor não ajudar, não. Ó, matou o triguarde, pessoal. Matou o triguarde. Só que ele tá aqui agora, assim, na capinha da vida, né? Eu não vou perder minha outra arma de espeto, não, pessoal. Ela tá aqui, ó. Eu vou pegar ela aqui. E vou chegar pra cá, ó. E vou tentar dar um dano nele ali. Só que eu tô sem capacete, né? O que não é nada legal, né? Bate não, bate não. Levanta mais triguarde aí, vem. Vou armar mais madeira também, né? A madeira pegou fogo, né, pessoal? Ele tá muito na capa, hein? Nós vamos dar um jeito de assassiná-lo aqui, viu? Ah, aqui tem muita árvore, ó. Tá de boa. Os bifos ainda tão no cio ainda. Agora deu. Agora vai, pessoal. Os bifos tão brigando com as aranhas. Será que eles vão implicar com o Berger? Olha lá, o pau vai quebrar ali, ó. Só chegar perto dos bifos. Pronto, tá morto. Ele foi comer coisas ali, ó. Olha que danado. Olha essa confusão, pessoal. Meu Deus. Os bifos não tão nem aí pra ele, não. Agora o pau vai quebrar lá. Os bifos agora vão matar ele. Nossa. Levantou três triguardos. Três ao mesmo tempo, pessoal. Três. Olha lá. Bífalo, triguarde, confusão, morte, assassinato. Aranhas, anteias. Eu vou morrer aqui no meio, porque os bifos tão no cio. Vamos que vamos, pessoal. Deixa o pau quebrar. Ai, ai, ai. Ah, eu gosto de uma confusão, né, pessoal? O pau quebrando. Os bifos vão matar o triguarde, coitados. Oh, dó. Não devia matar o triguarde, não, só. Eu peguei pelo menos alguma coisa que presta aqui. Peguei três teias, ó. Olha lá. Os bifos tão brigando com os triguarde ali, é sinistro. Pegar umas coisas aqui, ó. Aproveitar que a confusão tá armada mesmo. Vamos aproveitar aqui, pessoal. Ah, as glândulas de rio aqui, ó. Sarar a minha vida. Ah, a Spider Queen agora vai entrar pra confusão. Vai entrar pro clube. Ah, se ela chegar perto dos bifos ali, ela vai se dar mal. Que os bifos tão ultra no cio. Olha lá, ó. O pau já quebrou lá, desembolado, ó. Essa aranha ninja, ela tá disposta, determinada, a me matar, pessoal. Agora é... Agora é bifo, é... Spider Queen, triguarde, tudo ao mesmo tempo e agora. Vamos que vamos, ó. Ai, meu Deus. Tô ficando sem... Tô ficando sem... Vai anoitecer aqui e eu tô sem tocha, tô sem nada. O mancoelho fica se divertindo com a confusão alheia e esquece que ele precisa fazer as coisas. O pau quebrando ali, ó. Desembolado. Eu sei, eu tô aqui, minha filha. É... Eu não comi, não fiz nada. Olha lá, só pegando coisa. Tô precisando de ter... Minha mochila eu nem lembro mais onde é que tá. Ah, não, aranha. Sério? Sério mesmo? Na moral, que você veio atrás de mim? Sai fora. Sai fora, aranha. Já desistiu, ótimo. Tô de boas. Vai amanhecer aqui agora também, eu vou ficar tranquilo. Vamos ver o que aconteceu de estrago aqui, pessoal. Nossa! A Spider Queen matou todos os meus bífalos. Olha isso! A Spider Queen e seu exército. Olha lá, pessoal. Que desastre! Ela matou todos os meus bífalos. Caramba, pessoal. Isso não foi bom, hein? Cá pra nós, isso não foi bom. Ah, não, 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 não. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Ô, 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 Triguares, ajuda. Ajuda, Triguares. Não, pessoal. Pera aí, agora vamos concentrar aqui. Vamos achar a nossa mochila. Vamos pegar as coisas. Vamos pegar o Chester de volta. Vamos fazer as coisas direito aqui. Pera aí. Vamos tentar achar. A mochila tá aqui no mapa. A mochila é bom porque ela marca no mapa, né, pessoal? Então é super sussa, né? Tem aqui, ó, tronco de vida aqui pra caramba. Tem nó, pessoal. Tem a coisa aqui que não acaba mais. Vamos fazer comida. Vamos pegar o Chester de volta. Depois a gente vem aqui e pega essas teias, essas coisas. Nós vamos precisar, a gente sabe. Vamos fazer um novo capacete, né? Que é importantíssimo. E Shift B, falou pra caramba ali. Eu quero aquela pele de badia que tá aqui, ó. Toy, boa. Sai, 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 sai. Aquela pele ali me interessa bem, né? Isso, vai embora, vai embora, turma. Vai caçar o home de vocês lá. Eu não quero conversa com vocês, não. Bom, vou lá pegar meu Chester e me organizar aqui agora e me recompor depois dessa batalha. Eu não quero ver uma batalha tão épica no Don't Starve, pessoal. Sério mesmo. Já tem tempo que eu não vejo, ó. Tinha Triguard 3, um Badger, milhares de aranhas, né? Depois entrou uma Spider Queen, os Bífalos, tudo junto, o pau quebrando, desembolado. Tem tempo que eu não vejo uma batalha tão épica, sinceramente. Meu Deus do céu. Que quebra-pau arrumado. Vem Chester, vamos embora daqui, meu filho. Pau quebrou lá em cima, você perdeu, cara. Sério mesmo, você devia estar lá pra você ver. O trem foi sinistro, velho. Não, pessoal, deu lasanha aqui a parada. Ô, dó. Vou comer assim mesmo, dar uma dropadinha, só pra não desperdiçar. Pelo menos enche meu estômago. Eu tava tomando dano de fome, pessoal. Eu fico lá vendo a confusão alheia e esqueço do básico, né? Que é fazer comida pra eu comer. É a plantação de cogumelos que tá bombante. Eu tenho adubo desses negócios de cogumelos lá agora, assim, por milênios, né? Porque aqui agora não dá mais, ó, pra plantar, né? Ou dá? Dá não, eu preciso de adubar, tá vendo? E o adubo é aquele tronco vivo lá, né? Que os triguardes dropam, né? Ao morrer. Não, Glomer, fica aqui, querido. Você não vai comigo, não. Eu sei que você tá afim de dar um rolê, mas fica aí só um bocadinho. Minha sanidade já tá daqui, jeitinho. Eu vou guardar minhas coisas aqui. E ficar lá perto. Eu tô com três peles de bed já. E vou ficar ali perto do Glomer, ali, tranquilinho. Botar esse óculos ali, vou ficar perto do Glomer pra recuperar minha sanidade, né? Cocôzinho de Glomer eu tenho, assim, para milênios, né? Nem se fala, né, pessoal? Ó, bastante tem. Quer dizer, bastante não, oito, né? Mas eu acho que vai dar um rolê aqui mesmo com essas oito. Eu não tenho mais nenhuma, né? Em lugar nenhum. Eu acho que tem dentro do chão, tem seis aqui. Ó, vamos juntar tudo aqui no meu inventário pra gente ver. Que pode ter espalhado por aqui. Não, não tem não. Eu vou ver dentro do Chester. Dentro do Chester tem duas. Beleza, tem madeira para dias. Carvão para milênios. Arvorezinhas, tal. Gravetinhos. Como é que eu tô de graveto? Dá pra pegar esses dois. Esses dentóides aqui. Eu tenho um baú aqui lotado deles, se eu não me engano, lá. Vinte e oito. Boa. Tem material aqui, pessoal. Que, assim, né? Cá pra nós. Mais uma plantinha daquela do Bédia. Que eu já tenho três, né? Com essa aqui. Meu escudo tá com três por cento. Meu escudo não é armadura, né? Vamos ficar aqui perto do nosso amigo Glomer. Pra minha sanidade subir um calo. Eu tenho muitos troncos vivos desses, né, pessoal? Vou adubar aqui de uma vez, ó. Antes que anoiteça. Vou já poder botar cogumelo aqui. Pode dar pra adubar sem nada, não, né? Já vou colocar aqui de uma vez o cogumelo. Pra ele já ir rendendo alguns frutos ali. Porque esses cogumelinhos, eles vão dar uma segurada na onda do rango aí. Fazer aquela almôndega marota e tal. Aquelas coisas todas. O cogumelo serve pra isso, né? Isso considerando que eu tô jogando com a Wigfried, tá, pessoal? Se eu tô falando serve pra isso. É bom falar isso. Não, daqui a pouco. Ah, qual é que você falou? Não sei o quê. Tá, vou reiterar aqui, pessoal. Jogando com a Wigfried. Ele serve pra isso. Porque ela não come vegetal. Se você estiver jogando com um outro personagem que coma coisas vegetais, o cogumelo assado, o verde, o vermelho, o azul, cada um tem uma função. Um vai só pra sua vida, outro só pra sua sanidade, tá? Então, assim, cada um serve pra uma coisa, tá bom? Então, você pode sim comer cogumelo grelhado, cogumelo assado, até cru, mas você vai tomar dano de sanidade, tá? E eu acho que um pouco de vida também. Agora eu não tenho certeza. Depois vocês confirmam aí, por favor, tá? Então, assim, a Wigfried que não come nada vegetal, que não esteja misturado com carne. Eu já falei isso aqui lá no primeiro, quando eu comecei a jogar com ela, eu falei assim, olha, a Wigfried só come carne, só come carne, só come carne. Ah, não, dá pra usar vegetal também. Dá, mas naquele momento que eu afirmei isso, eu não tinha uma crock pot ainda, né? Então, se você não tem uma crock pot ainda, né? Você vai precisar, sim, né? De pegar só carne e comer só carne, tá? Depois da crock pot, não, com a crock pot em mãos, você pode fazer várias receitas. Todas as que levam carne, inclusive a carne vegetal lá das plantas carnívoras, você pode fazer e comer normalmente, não tem nenhum problema, tá, pessoal? Tá dito? Tá entendido? Então tá, então beleza. Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó, pra ver se a gente pega um super... Se bem que eu tô indo lotado, né? Eu quero guardar essas coisas no baú primeiro, porque senão eu vou lá e não tem espaço pra carregar, não adianta nada, né? Opa! Gachorrinhos! Boa! Aqui é assim, é vapo de vulpo. Já acaba uma confusão, começa a outra. Vamos lá, eu vou aumentar esse tapete de dentes aqui, assim, infinitamente agora, né? Eu só preciso fazer um estoque de capim também infinito pra isso, né? Porque madeira eu tenho praticamente infinito agora. Mas o capim eu vou precisar aí pra poder fazer as cordas, né? E fazer a armadilha com as cordas. Porque, recorda, eu vou precisar muito, né? Pra fazer as armadilhas. Aí, lá vem eles. Só não ficar nenhum perdido botar fogo no meu loot lá, né, pessoal? De novo, né? E fogo aqui, eles já estão colocando aqui, ó. Ó! Só falta um agora. Que vai falecer nesse momento. Boa! Não foi difícil, né, cabra? Nós vamos combinar que não foi difícil? Não quero essas cinzas. Eu tenho cinza guardada pra caramba lá pra fazer pólvora. Então eu não quero essas cinzas agora, não. Não, não tem espaço pra nada, né? Não tem espaço pra cinza, não tem espaço pra carne, não tem espaço pra nada. Eu realmente preciso desovar aí o meu inventário. Porque tá osso. O problema da morte do Berger lá naquele lugar, né, pessoal? É que... E dos bífalos, né? Que as aranhas comeram toda a carne, né? Toda a carne que os bífalos droparam. É da briga deles com o Berger e com os triguartes. As aranhas comeram tudo, né? Não sobrou nada da carne pra mim, tá? Zero. Ficou só as coisas que elas não comem. Que é pelo e essas coisas todas. Pele do Berger, né? Os itens que elas não comem. Porque o resto elas comeram tudo que tinham. Vou dar uma olhada aqui, pessoal. Ver se eu tenho Stinger, né? Se eu tenho ferrão de abelha. É... Porque eu vou precisar de ferrões pra fazer... Pra fazer o kit de reparo. E eu acho que eu não tenho, viu? Ferrão de abelha. Eu não me lembro de ter tido nenhuma... Ah, tem sim! Doze! Uh, rapaz! Que belezura! Coisa boa! Vamos ver aqui agora o que mais que eu vou precisar. Ele pode vir pra esse baú ali. Tá cheio desses negócios aqui, ó. Vou colocar esse baú aqui, ó. Junto com os outros, né? Uh, vamos ver o que mais tem aqui. Madeira... Nem falo, né? Mais nada de madeira, né, pessoal? Sério mesmo? As minhas teias estão aqui. Beleza. Vamos lá ver quanto que dá pra fazer... De reparo de barco, né? Vocês me aconselharam aí fazer isso primeiro, né? Remendo de barco. Preciso de tábuas. Eu tenho uma tábua cortada aqui. Eu vou gastar ela... Porque ela tá solteira aqui. Já tem tempo aqui. Olha ela aqui, ó. Vou ter que gastar madeira, né, pessoal? Que pena, né? Tá tão escasso, tão difícil, né? Madeira é um negócio complicado nos dias de hoje, né? Um negócio de desmatamento da Amazônia e tal. Complexo, né? Aqui, ó. É... Remendo de barco. Vamos ver aqui. Ó, deu um bug no áudio bizarro aqui. Mas já tá de boa. Já voltou. Deram seis remendos de barco. Os... Os coisas que eu tinha, né? Eu vou fazer mais uma tábua aqui. Porque eu tenho que fazer um baú lá no barco também, né? Então vamos lá colocar isso lá. Que é a primeira etapa aí que vocês me aconselharam a fazer. A primeira coisa a se fazer é fazer os remendos de barco. Botar um baú dentro do barco, né? É o que nós vamos fazer nesse momento. Vamos lá. Minha comida tá ficando um pouco escassa. Eu vou fazer isso aqui. Depois eu vou tentar farmar um recurso de comida. Voltar lá nos porcos. Ver se as belas já nasceram e tal. Trazer bastante belas. Descer lá naquela reservatória de comida. Não sei se vocês se lembram. Ó, tem coisas aqui. Tinha até esquecido disso aqui, pessoal. Não sei se vocês se lembram lá no meu reservatóriozinho lá embaixo, né? Naquela... Naquele bioma lá de... Das árvores redondas e tal. Então é que eu nunca me lembro o nome. Bioma do... Do... Catcom, né? Vou lá no meu reservatório de comida. Pegar cenouras. Pegar berries. Aquelas coisas todas. Pra dar uma reforçada na minha geladeira ali. Que já está na hora, né? Meu tapete de dentes também está começando a diminuir um pouco de tamanho. Não sei se vocês repararam isso. Porque as armadilhas vão acabando, né? Isso é normal. Acontece mesmo, né? Então a gente tem que ficar atento aí e reforçando o tapete. O que não é um problema porque eu tenho dentes ali assim, né? Vamos combinar que dente não é um problema pra mim, né? Aproveitar pegar esse capimzinho aqui, ó. De leve. Vou até pegar uns... Opa! Opa! Olha quem tá aqui. Correndo atrás do... Correndo atrás do... Do coelho, pessoal. Olha que danado. Larga o coelho, rapaz. Ô, meu Deus. Bicho atentado, ó. Porque coelhinho ele tá mais perdido que é tudo, né? Ele tá sem toca. Mas ninguém escavou toca. Eu não escavei, né? Então... Os capim nasceram todos aqui de novo, pessoal. O que é maravilhoso, né? Tô pegando esse tanto de capim aqui por causa das armadilhas de dente, tá? Vou ter que fazer um estoque de capim. Pelo menos dois steques de 40 aí vão ser necessários pra que eu monte todas aquelas armadilhas lá, tá? Meu barco tá bem aqui ao lado. Então, inclusive, eu posso pegar essa carne vegetal que tá aqui, ó. Importante. Então, eu vou fazer aqui agora um baú. Segundo vocês me orientaram, como vocês me orientaram. Aqui é assim. Tõe. E vou guardar esses kits dentro dele, né? O que é uma ótima providência. E eu agradeço muito o conselho. Por aí não. Por aí não, Ingrid. Você cai, minha filha. Vocês me falaram que a Ingrid cai dentro da água e perde todo o inventário, né? Boa. Tá quase estragando também essa carne vegetal aqui. Eu preciso dar um rumo nela rapidinho. Ficou ali muito tempo esperando eu ser... Eu vi lá coletar, né? Então, ela vai indo, ela apodrece mesmo. Hum, mas não vai dar pra fazer isso que eu quero aqui, pessoal. Não posso colocar essa carne de monstro aqui. Eu vou ter que colocar gelo no lugar pra fazer almôndega, porque senão vai dar ruim. Vai dar aquela comida cocôzinha até lá. Eu consigo secar a carne de monstro... A carne vegetal? Não, né? Obviamente que não, né, Aquélique? Ah, mas essa aqui eu consigo secar. Por que você não coloca aqui de uma vez, meu filho? Ó, se liga aí, ó. Aí, ó. Dá aquela gelatina super chumps. Ó. Isso é uma comida boa pro verão, né, pessoal? Porque ela refresca, né? O que é legal. Agora eu vou fazer aqui com carne de monstro. Vou fazer umas almôndegas. Ah, de boa. Tá sussa. Vamos lá agora dedicar a nossa embarcação super navegante e exploradora de mundos conhecidos. Nós já fizemos os kits de reparo, né? Agora nós vamos fazer a próxima coisa. Seria o... Esse aqui já foi? Esse aqui já foi? É... Kit conserto de âncora. Talvez seja pra fazer a âncora, né? É... Kit de mastro. Vamos no mastro? Três cordas e três tábuas. Tá fácil, querido. Boa! Kit conserto de mastro. E também aqui deu um kit de timão. As duas coisas eu posso fazer aqui. Vou fazer os dois de uma vez. Porque é o mesmo recurso aí que a gente tem... Pra fazer as duas coisas. Só que eu preciso de mais madeira. O kit é de longe um problema, né, pessoal? Aí, beleza. Vamos fazer esse kit de timão aqui que vocês falaram pra eu fazer também. É... Iluminador de convés. Preciso de duas cordas, uma tábua e flint. Será que eu faço isso aqui? Vamos lá montar isso aqui primeiro pra ver como é que fica. Depois a gente monta aquele iluminador de convés lá. Até parece que eu sei o que eu tô fazendo, né, pessoal? Eu não faço ideia. Eu tô seguindo a dica de vocês, tá? Não faço ideia. Olha! Gostei! Boa! Muito bom, hein? Vamos botar esse aqui também, ó. Assim. Ó! Hein? Ó, dirigir de mão. Uau! Boa! Tá, não. Tô indo bem. Tô indo bem. Vamos lá fazer agora o negócio do iluminador lá, né? Vamos lá. Agora desirrasmei, pessoal. Acho que até dá pra fazer, ó. Porque eu tenho recurso aqui, ó. Eu falei que essa gelatina refrescava, pessoal. Mas é o contrário, tá? A informação tá incorreta, ok? Ela esquenta em vez de refrescar, beleza? Iluminador de convés. Um acessório de mastro iluminador. Vamos lá. Vamos colocar um acessório de mastro. É o que eu gosto. Vamos fazer nosso negócio virar um powerbolt daqueles lá de corrida. Melhoria. É só clicar. Olha! Que show, hein? Bonito. Legal. Interessante. Mas ele gasta, pessoal. Como que é, hein? Gasta? Ele vai acabar assim? Desligar? De repente? Gente, escreve aí no comentário, por favor. Ele apaga? Agora eu vou fazer uma geladeira pra guardar comida. Eu sei que tem como fazer uma geladeira pro... Mas eu acho que eu vou precisar de uma engine, hein? Acho que eu não tenho. Não, não tenho não. Acho não. Tenho certeza absoluta. Não tenho não. Quer ver? Vamos ver aqui... Pá, 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 pá. Condutor de raio. Olha, isso aqui também é interessante, hein? Pra evitar que os raios destruam o nosso barco, né? Põe a fogo em tudo. Vamos colocar isso aqui também. Ah, falta ouro. Ó, tá faltando ouro, pessoal. Que coisa, hein? Nós vamos lá pegar. Vamos ver se tem uma outra coisa que dá pra fazer aqui. Vê o negócio da geladeira. Esboço de âncora. Bomba de fogo. Isso aqui também me interessa. O que seria isso? Ah... Espital... Spitalfish, não é isso? Spitalfish. Eu não faço ideia o que seja, mas deve ser uma coisa legal, né? Bomba de fogo. Condutor de raios. Iluminador de conversa, não já fizemos. Refrigerador. Eu preciso de pedras e cordas. Tá fácil. Vamos lá já colocá-lo no lugar de uma vez. Vai estar que ainda tá de tarde. Tá de boa? Vamos lá colocar. Olha que belezura isso aqui, pessoal. Tá isso aqui, ó. Será que eu coloco ele aqui assim? Não faço ideia como funciona, hein, pessoal. Tô botando aqui, ó. Na intuição. Olha. Que bacana. E será que... Olha. Olha a geladeira mesmo. Caramba. Agora eu fiquei em choques, hein. Agora eu fiquei em choques com essa parada, hein. Show de bola demais da conta. Amanhecendo aqui nós vamos dar nosso primeiro rolê. Olha aquela coisa. Do jeito que uma coé que é. Aí falta gasolina, falta madeira, falta remo, falta barco, falta água. O mar seca, né? Porque o jeito que você gosta de uma coé que, né, pessoal? Vocês já sabem como que é, né? Tudo pode acontecer, né? Eu não estranharia em nenhum momento. Aparecesse um tsunami, destruísse o porto ali. Sei lá. Qualquer coisa que eu vacalhasse meu rolê o máximo possível. O Don't Star me ama. Vocês sabem disso. Vou pegar uns dentes desses aqui. Tem pouco, pessoal. Mas eu vou fazer aqui um kit de costura. Para reparar principalmente esses goggles aqui. Esses fashion goggles. Porque eu gostei deles, viu? É bem eficiente para... Bem eficiente para sanidade, viu, pessoal? Esses oculim aqui são fera demais, viu? Gostei mesmo. Opa! Agora é a hora, pessoal. Eu quero nem saber se o pato é macho. Eu vou lá para o mar sem a menor dó de me aventurar. E sem ficar amareado e vomitar o barco inteiro. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar um capimzinho aqui que não quer demais. Já que eu estou aqui mesmo. Vou fazer duas armadilhas. Estava dando bobeira. Vou fazer duas armadilhas. Deixa aqui, né, pessoal? É bem pertinho, ó. No meu acampamento. Vou pegar os coelitos que aparecem ali, ó. É bem... Bem sussa, né? Está muito colado em mim ali. Olha um estoquezinho de carne ali, ó. É praticamente uma almôndega viva, né? Porque tem duas estoques de coelho e os cogumelos logo do lado. Então dá para pegar aqui bastante coisa. E fazer um ranguinho muito maroto aqui, ó. Vou colocar essa armadilhota aqui. É bem do ladinho aqui das minhas panelas. Coitado dos coelhos. Se eles soubessem, dá para fazer a casa deles. Vambora, Chester. Vamos dar um rolezão de barco, nós dois? Hein? O que você acha? Dá uma esparecida? Dá uma refrescada no miolo? Hein? Navegando no mar? Bravio? Vamos lá, vamos lá nós dois, velho. Vamos dar um rolezaço aqui agora. Ó, apagou o role aqui, pessoal. Será que tem que fazer alguma coisa assim para ele acender, não? Ó, apagou. Está vendo, ó? Será que ele tem durabilidade? Vamos lá, vamos lá. É, agora você tem que saber como é que dirige, né, Aqueric? Ah, será que eu tenho que fazer a vela, pessoal? Eu acho que eu tenho que fazer a vela, hein? Espera aí, deixa eu parar de dirigir aqui. Vou ter que pegar a manha como é que dirige também, né? Lá, lançar a vela. Tá bom? Boa! Olha! Eu nunca mais vou conseguir sair desse barco, né? Você está ligado, né? Vocês estão ligados nisso, né? Vou ficar preso aqui para sempre, né? Porque eu não vou conseguir navegar de volta. Principalmente que eu não fiz a âncora, né, pessoal? Então é melhor eu voltar imediatamente, né? Esqueci que eu não fiz a âncora. Fazer a âncora é importante, né? Ele não dá uma volta sobre ele mesmo, né? Isso aqui é interessante descobrir. Vou bater ali e já vou dar dano no meu barco. Vou frear ele aqui, ó. Ó, já dei dano. O que eu falei? Aí eu fico, ó, voltando, tá vendo? Tom, hein? Que eu estou sem âncora, né, pessoal? É isso o problema, né? Joelco já fez bobagem aqui, né? Eu teria que ter uma âncora, né? Já eu consigo saltar aqui, consigo. Mas não consigo recuperar meu barco nunca mais, né? Lá vai ele embora, pessoal. Tchau, barco. Adeus. Olha. Tá vendo, né, coé? Que vacilão que você é? O que eu falei, pessoal? Que eu ia fazer alguma bobagem. O que eu falei com vocês? Eu já tinha cantado essa pedra. Caramba, será que ele para em algum lugar? Vai tombando e vai parando? Será? Ou simplesmente ele vai ficar no meio do nada e eu vou perder meu barco? Eu lembrei de tudo. Menos da âncora, né, pessoal? Não, não tem problema. A gente faz outro. Aí depois a gente encosta nesse aqui. Deve dar para pular de um para outro, né? A gente encosta nesse aqui e pega as coisas que estão aqui numa boa, né? Torcer também para ele ir andando ali, parar do lado de cá. Porque a gente sobe nele do lado de cá também e está tudo certo. Vamos com comida, pessoal. Comida agora é importante. O que é que está distraído com o barco aqui, ó? E está esquecendo do barco, que é a comida. Vamos deixar esperar ele parar lá que a gente vê que a gente arruma ele. Vamos lá nos porcos pegar berries e cenouras. É isso que a gente tem que fazer agora. Concentra, né, coelho? Depois desse feio naval seu aí, ó. Vai com essa comida, meu filho. A buraqueira continua aqui, pessoal. Sem dó. Ô, nossa base de verão aí, ó. Que belezura, hein? Tem alguma coisa na geladeira? O que tinha apodreceu, né? Se tinha alguma coisa, apodreceu. Ficou alguma coisa para trás aqui, pessoal? Olha, ficou, hein? Catar essas coisas aqui. Eu tinha até esquecido que elas estavam... Olha, tem bastante coisa. Que isso, Ancoeric? Tem aquela pedrinha marotíssima. Tem tudo aqui, ó. Muita coisa. Tá boa. Caramba, Ancoeric. Você está deixando tanto para trás, meu filho. Ó. As coisinhas dos porcos, mas ela nascer de novo, pessoal. Isso é ótimo, hein? Vamos dar aquela saltada aqui de leve no que tem. Não tem muito, não. Mas tem umas pingadas aqui, ó. Vamos lá para baixo agora para ver se a gente acha comida. Eita. Tudo bom, moça? Tudo jóia? Você vem sempre aqui, não? E eu não precisei ir para as cavernas em nenhum momento, né, pessoal? Até agora, hein? Vamos ter que dar um rolezão por lá para ver qual é das cavernas aqui nesse mapa, hein? Nós não fomos lá ainda. É, as berras aqui ainda estão secas, pessoal. Eu preciso dar uma volta. Eu estava precisando dar uma volta aqui mesmo para lembrar para o jogo que o verão acabou. Pelo menos umas cenourinhas estão aqui, que não depende do verão não ser verão, né? As cenouras, elas nascem assim mesmo. Elas respawnam assim mesmo, né? Eu não preciso estar aqui para elas respawnarem. As berras sim. Agora que eu vim cá, vai florescer tudo de novo. Porquinho, não quero nada com você, querido. Fica de boa. Aqui, ó. Mais uma cenourota aqui, ó. Eu estou falando com vocês. Elas acabam se spawnando. Mesmo porque elas spawnam no verão também a cenoura, né? Então, o que é bem bom também. Ela continua contando o tempo de rei spawn das cenouras, mesmo sendo verão. São iguais as berras que param, né? Completamente. Vindo aqui para o rei porco, pessoal. Vou trocar essas presentinhas aqui com ele por ouro para abrir meu inventário aqui um pouco. Olha só a quantidade de ouro que ele joga. Meu Deus do céu. Vai gostar da bujinganga, meu filho? Olha a quantidade de ouro. Meu Deus. Está com problema com o ouro. Acabou o problema. Opa! Cachorrinhos! Vamos subindo e vamos levar o bonde do cachorro lá para cima. Eu estou longe para caramba. Se bem que eu tenho as armadilhas de dente ali no meio do caminho, né? Já dá para dar uma minada nela, né? Qualidade de cachorro? O Chester que vai sofrer, coitado. Meu Deus. Joguei os cachorros para os lindarães ali, pessoal. Vamos ver se eles dão uma deschavada aqui. Ah, eles estão brigando com as aranhas. Eles vão matar meu Chester. Oh, dó! Vai ficar loot para caramba no chão. Tem a mesinha andando atrás de mim ali, pessoal. Não ganha não, coelho. Não vale a mesa não, meu filho. Olha lá. Já mataram meu Chester. Muito cachorro, pessoal. Muito cachorro. Amanheceu. Ainda bem. O meu Chester já... Opa, 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 opa. O buraco. Ai, meu Deus. O buraco. Ai, ai, ai. corre corre meu filho, você tá com fome você tá com tudo aí agora agora é um momento de tensão aqui pessoal agora o pau vai quebrar aqui ó, eu tô com fome a vida tá drenando com uma velocidade absurda, os cachorros continuam me perseguindo, feito uns malucos eu vou pegar esse estradinho aqui ó, correr o mais rápido que eu puder pra tentar chegar dar uma distanciada nele e chegar lá na minha armadilha de dentes, pra ganhar tempo tá, vai ser a continha é, porque eu já tô tomando dano de fome lá ó mesmo assim vai ficar cachorro espalhado pelo mapa inteirinho, pronto aqui tá solucionado o problema vou comer beleza, agora é catar o prejuízo porque ficou cachorro no meio do caminho, eles mataram meu chester, quer dizer ó, aqui, a confusão ó que é onde eles estão atacando empurrando meu barco lá pra não ser aonde pessoal, olha aqui, botar fogo em tudo ali ó olha lá eita, queimou meu barco e pior que vai encostar no outro barco, vai queimar o outro barco também quer apostar quanto o outro barco, nem sei onde é que ele tá mais afundou parece ou não, não sei eita, minha tragédia náutica total aqui né pessoal total tragédia náutica, matou minhas plantas, tudo esses cachorros agora, eles me deram prejuízo viu pela primeira vez no jogo aí, nesses 222 dias ah não, o barco tá ali ó os cachorros me deram prejuízo dessa vez eu vou fazer um barco simples, pegar o remo, chegar nesse aqui, pular pra cá e pegar o barco de novo tá pessoal é isso que eu vou fazer tá, dá pra solucionar isso aí de uma forma tranquila mas eu quero também tá com o meu kit de âncora né pra já instalar antes de qualquer coisa, senão vou perder o barco de novo deve ter cachorro espalhado no mapa inteirinho pessoal mas minhas coisas, olha aí olha o que eu falei com vocês vou pegar esse cara aqui ó ver se eu trago ele pra cá ó porque eu não quero que ele ponha fogo no meu acampamento vem cá garoto pra longe daí aí, boa antes de você morre num lugar seguro né onde você possa colocar fogo numa boa sem prejudicar olha lá ele conseguiu matar um coelho ó cara esperto então é isso aí pessoal depois desse desarranjo que esses cachorros arrumaram aqui meu naval feio lá e meu chefe ter morrido no dia 222 eu vou me despedir de vocês aqui nesse episódio né, que já tá ficando longo demais não é isso? gostei muito só coisa bizarra aconteceu nesse episódio só coisa bizarra, sinistra do jeito que eu gosto de Don't Star do jeito que eu gosto da jogatina movimentado, enlouquecido, correria, confusão tiro, bomba e dinamite né, isso é bom demais eu adoro eu gosto de Don't Star por causa exatamente disso tem muitas emoções sempre rolando né eu gosto quando a coisa tá movimentada desse jeito e o jogo oferece desafio né que é o grande negócio de Don't Star desafiar a gente cada vez mais cada dia do jogo é um desafio né de vida ou morte não é isso? então eu vou ficando por aqui pedindo pra você que não é inscrito no canal por favor se inscreve aí acione o sininho para receber todas as notificações que é importantíssimo tá e pra você que é meu segundo coração meu muito obrigado de sempre aí que eu sempre agradeço e tenho que agradecer mesmo que vocês são a força e o que me fazem gravar vídeos né pro YouTube não só pra esse canal aqui como pro outro canal você sabe aí que isso tem um valor pra mim do tamanho do mundo né então eu peço pra vocês aí acionarem o sininho também vocês meus inscritos né pra que você não perca nada que acontece aqui no canal enlouquecido e tumultuado do Uncle Eric beleza? já sabem gostou do vídeo sapeca o laicão sem dó nenhuma e fortalece demais né compartilha o vídeo aí também que é muito importante que eu venho dizendo aí nesses últimos vídeos importantíssimo talvez a coisa mais importante é compartilhar não é isso? e aquela história sapecou o laicão compartilhou só falta vocês irem lá no meu canal CIS Play pra ver o que que tá rolando lá com as séries de Valheim né que também tá bem movimentado tá bem divertido pessoal beleza? fica esse convite aí pra você ir lá dar uma olhada ver a série é o Glomer ali fazendo feiura na hora da despedida é o Glomer porra assim você me queima cara vocês vão achar que eu não te dou educação então dá uma olhada lá se inscreve lá aciona o sininho também que vale muito a pena isso é um jogo sensacional que vale a pena acompanhar virou o Chester voltou oi querido tudo bom? reviveu né tudo bem fica aí que daqui a pouco nós vamos buscar você lá de novo que tava lá dentro de você beleza? então é isso aí pessoal meu muito obrigado de coração fiquem bem e um abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí